Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima A equipe de plantão do Instituto de Medicina Legal Localizado no Conjunto Saci, na Zona Sul da capital Removeu o corpo de uma senhora de 74 anos Ela foi vítima de um acidente de trânsito na BR-343 Entre os municípios de Altos e Teresina A família é evangélica, estava vindo de Parnaíba Morava no Parque Itararé, na Zona Sudeste da capital Foi fazer uma ultrapassagem, o motorista acabou perdendo o controle E o carro capotou um Corsa preto, capotou várias vezes A senhora Raimunda de Souza Costa Silva, como disse, de 74 anos Ainda foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital O corpo permanece aqui e a família já está providenciando a liberação A sua mãe estava vindo de Parnaíba? Estava vindo de Parnaíba Estava com quem? Estava com meu cunhado e minha irmã Vindo um casamento que foram fazer da minha sobrinha Ela morava aqui em Teresina ou no Parque Itararé? No Parque Itararé Era evangélica? Evangélica Ele pastor da igreja, minha irmã mulher do pastor Aí foram fazer a ultrapassagem Aí desgovernou o carro Pra não bater no outro carro E aí minha mãe faleceu, chegou a óbito Morreu no local? Morreu não, morreu a caminho Chegou no HUT já morta E seu cunhado, sua irmã ficaram internados? Ficaram internados Ficaram internados, inclusive Minha irmã nem sabe ainda que a minha mãe foi falecida 74 anos? 74 anos Difícil pra família nesse momento? É difícil A gente nem acredita que ela chegou a óbito Mas chegou a bater em outro veículo ou perdeu o controle na ultrapassagem? Não, só perdeu o controle na ultrapassagem Capotou, né? Capotou Na nome da senhora? Ana Luíza Ana Luíza é meu nome E minhas irmãs estão todas aflitas também E eu estou resolvendo Que a que está mais calma sou eu Que eu não participei do evento As outras estão sem condição de resolverem E minha irmã, que é a que vinha no carro com ela Ela não sabe ainda nem que ela já faleceu É a que está internada, né? É a que está na... Viu três pessoas Sua mãe, sua irmã e o seu cunhado E o meu cunhado, sim Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comporto pra você Satisfação pra nós E Jalão Frio Revolucionando e fazendo o seu clima